Olá galera, tudo ok com vocês? Tudo bacana? Galera, é o seguinte, eu estou aqui para analisar junto com vocês um episódio que aconteceu com o cantor Marrone, estava ali o Bruno e Marrone, o Chitãozinho Chororó, participando de um programa de televisão ali da Sabrina Sato, né? E assim, quem acompanha o nosso canal sabe que uma das coisas que eu mais demonstro aqui é admiração pelo Chitãozinho Chororó, pela técnica que ele tem para cantar, pela preservação que ele tem com a garganta, enfim, o Chitãozinho Chororó, o Chororó em especial, aliás, eles são referências para todos os sertanejos. Mas galera, uma coisa me deixou muito triste, não só com o Chitãozinho Chororó, mas com todo o circo que armaram ali em cima do cantor Marrone. Primeiro, estava tendo ali a participação do Chitãozinho Chororó e o Bruno e Marrone no programa da Sabrina Sato, né? E o Chororó sempre lança aquele desafio de cantar a música galopeira, né? Essa música, galera, ela foi gravada em sol maior pelo Chitãozinho Chororó, é muito alta. Até para quem canta de primeira voz, é muito alto cantar essa música em sol maior. Então, assim, ali o Chororó lançou o desafio, a plateia inteira participou, né? Inteira, assim, a plateia participou e alguns da plateia participaram separadamente, enfim. E aí, a Sabrina Sato fez uma brincadeira, assim, ia lançar um desafio para quem cantasse melhor a música galopeira e ia ganhar um beijo da Sabrina Sato, né? Aquele que cantasse melhor a música galopeira iria ganhar um beijo da Sabrina Sato. Aí, lançaram o desafio para o Marrone, né? E aí, o Marrone logo falou assim, ó, eu vou participar, mas o Chitãozinho também vai participar. Aí, o Chitão já saiu fora, falou, não, eu não posso participar porque eu sou casado, né? Como o beijo seria o prêmio por cantar bem a galopeira, o Chitãozinho, né? Que é a segunda voz, falou assim, não, eu não posso participar. Ou seja, já tirou o dedo da reta, mas isso não tem nada a ver. Simplesmente, ele não quis pagar um mico, né? Eu entendi assim, né? Porque mesmo o Chitãozinho, que é a segunda voz da dupla, ele, eu tenho, para mim, que eu não sei, mas eu acho que ele não conseguiria cantar galopeira em sol maior, galera. Aí, foram tudo para cima do coitado do Marrone, né? E o Marrone falou assim, não, eu vou participar, mas o Chitão vai participar também. O Chitão, não, eu não posso porque eu sou casado e o prêmio é um beijo. Mas isso aí é, ó, Miguel. Então, é o seguinte, já começou por aí. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse trecho aqui, vamos ver. Chegou o momento, Brasil. Vamos ver, gente, vocês que estão em casa. Marrone, pela primeira vez, participando do desafio da galopeira. Concorrendo ao velho, aqui. Fazendo a primeira voz. Vocês vão ter que ser apenas um vencedor aqui hoje. Ó. Um vencedor. Mostra a voz, eu vou começar e você vai, hein? Vai no tom. Ele vai no tom. Eu vou cantar do meu jeito. Vai sim. Mas pode ser lá e vai, gente. O Marrone falou assim, ó, vou cantar do meu jeito. Galera, o cara sabe que ele tem a voz grave, né? Então, ele já falou, não, vou cantar do meu jeito. Ele queria cantar no tom dele. Mas forçaram a barra, né? Colocaram o cara para cantar no tom, que não é o dele. Olha só. Olha só aqui, ó. Agora está chegando a se passar um cigarro. Vamos ver, gente. Vocês que estão em casa. Marrone, pela primeira vez, participando do desafio da galopeira. Concorrendo a um beijo. Aqui. Fazendo a primeira voz. Vocês vão ter que ser apenas... É, a Sabrina Sato falou, concorrendo a um beijo. Olha só. Um vencedor aqui hoje. Ó. Um vencedor. Mostra a voz, eu vou conversar e você vai, hein? Vai no tom. Ele vai no tom. Eu vou cantar do meu jeito. Vai sim. Mas pode ser lá. Vai ou vai, gente? Vai, Marrone. Tenta desgrama. Vocês acham que ele vai? Peraí, peraí. O Bruno falou que ele vai rasgar. Só eu que vou entrar nessa fria. O Chitãozinho também está, viu? Porque ele faz... Não, porque o Chitãozinho... Olha, falou assim. Não só eu que vou entrar nessa fria. O Chitãozinho também está. Porque ele faz segunda e vai também. Olha só. O Marrone, né? Tipo que intimou, né? Vou botar o trechinho aqui de novo. Tipo que intimou o Chitãozinho também a participar, né? O Chitãozinho também está, viu? Porque ele faz... Não, porque o Chitãozinho... O Chitãozinho... Olha só a desculpa que der, né? Quer ver? Não, o Chitãozinho é casado e tal. Né? Como se isso... Como que era... Ó. Só eu que vou entrar nessa fria. O Chitãozinho também está, viu? Porque ele faz... Não, porque o Chitãozinho... O Chitãozinho... O Chitãozinho é casado. É casado. Ele não pode concorrer o beijo. O Chitãozinho é casado com a Márcia. Um beijo, Márcia. O Chitãozinho é casado. Linda. Um beijo, Márcia. Se ele concorre esse beijo aqui, ele dorme no sofá. Eu vou jogar um beijo em você. Eu esqueci do beijo. É, entendeu? Eu tenho um beijo. Não, mas se você não quiser, também tudo bem. Marroni, você não acabou o programa. Vamos fazer logo. É isso aqui, tchau. O Marroni, eu sei de passar o Natal com a minha família. Fala o pessoal de casa, é isso. Fala o pessoal de casa. O importante é ter mais fôlego. Quem tem mais fôlego, ganha a prova. Não. Certo? Eu vou cantar no meu tom. Tá bom, cara, no seu tom. Você viu aí, galera? Ele disse, ó. Eu vou cantar no meu tom. Eu vou cantar no meu tom. Galera, é o que eu sempre falo aqui. Ninguém tem a obrigação de cantar no tom de ninguém. Tá entendendo? Ninguém tem a obrigação de cantar no tom de ninguém. Tá entendendo? Se você consegue cantar a música em Mi Maior, canta em Mi Maior. Se você consegue cantar em Dó Maior, canta em Dó Maior. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a cantar no tom de ninguém. É a mesma coisa de pedir o Chororó. A mesma coisa de falar para o Chororó cantar uma música no tom do Zé Ramalho. Fazer o grave do Zé Ramalho. Ou então pedir o Chororó para cantar no tom do Nelson Gonçalves. Eu acho que vai ficar meio forçado. E do mesmo jeito... Por exemplo, eu sou fã do Amado Batista. Eu acho o Amado Batista um mega de um cantor. Muito bom. Mas pega o Amado Batista e coloca para cantar galopeiro em Sol Maior, galera. Não dá. É cada um, galera. No seu lugar. Cada pessoa tem que cantar. O Marrone falou certo. Eu vou cantar no meu tom. Entendeu? Aqui, ó. Vamos lá. Quem tem mais fôlego ganha a prova. Não. Certo? Eu vou cantar no meu tom. Não é verdade. Eu vou cantar no seu tom. Ele vai ajudar bem, Bruno. Não. Tem que ir no tom dele. Tem que ir no tom dele. Vamos passar para a Fá. Vai. Vai. Ó. Aí. Olha só. Ó. O Chororó falou assim. Vamos passar para a Fá. Galera. Se a música está em Sol Maior. Se a música está em Sol Maior. E a música cai para a Fá, galera. Não vai fazer muita diferença, não. Eles tinham, pelo menos, colocar essa música para o Marrone aqui no Ré, no Mi, ou até mesmo no Ré maior. Ó. Ó. Galopeira. Em Ré ainda estava, para o Marrone ainda poderia ficar alto, galera. Porque ele tem a voz grave, como eu já falei. Ele faz a segunda voz e a segunda voz, além de fazer a segunda voz, ele faz a segunda voz abaixo do que a segunda voz, a segunda voz que a maioria dos sertanejos fazem, né? Então, assim, ou pelo menos Mi, né? Já que estavam querendo mesmo ridicularizar o Marrone, então colocasse pelo menos em Mi. Mas não. Aqui, ó. Estava em Sol. Galopeira. Ó. Porque do Sol vai para o Ré, né? Galopeira. Moço, me fala aí, até os cantores que cantam de primeira voz, não são todos, galera. Não são todos que conseguem atingir um agudo desse aqui. O chororó atinge, né? Mas tem muitos primeira voz que cantam agudo, mas não conseguem atingir, não é toda hora que o cara consegue. Agora, quer ele colocar o Marrone, segunda voz, né? Por isso que o Chitão saiu fora. Quer ele colocar o Marrone, que faz segunda voz, uma segunda voz baixa, né? Quer ele que canta nesse tom aqui, ó. Galopeira. A segunda voz ficaria alta para ele aqui, a segunda voz. Então, galera. Aí, olha só. Aí, o circo continua, né? Eles, até eu aqui, ó. Tive dificuldade para atingir a nota aqui, entendeu? Você vê que o treino não é fácil. Aí, olha só. Vamos lá. Quebramos o teu galho. Baixou um tom já, hein? Baixou um tom. Baixou um tom. Mas o que é um tom, moço? Baixou um tom. O Fá maior está alto para caramba ainda. Ó, o Fá maior aqui, ó. Baixou um tom. De Sol, você cai para Fá, ó. É alta ainda, entendeu? Então, tinha que ir para Ré. Tinha que ir para Ré maior. Entendeu? Então, olha lá. Até porque o marrom não tem obrigação de cantar agudo, galera. Ele nunca falou para ninguém. Ele não deve isso para ninguém. Entendeu? Ele não está devendo nada para ninguém. Ele nunca falou para ninguém que canta agudo. Olha só. Melhorou, hein? Olha o Chororó. Chororó ainda é ilionista. Melhorou, hein? Melhorou o quê, moço? Está em Sol. Cai para Fá. É um tom só. É muito... Sabe? Ainda fica muito alto ainda. Aí ele pegou o quê que ele fez? Ele fez a primeira no Fá. Só que ele foi para o baixo. Colocou lá embaixo. Galopê. Ele fez isso aqui, ó. E ficou dentro da nota. Ficou afinado. Pelo menos, até aí, ele tinha feito dentro da nota. Ah, mas a voz do cara ficou igual o outro lá, tirando onda lá, que a orelha seca lá. É, ficou parecendo o celular no vibracal. Mas o cara não canta agudo. Ele nunca falou para ninguém que canta agudo. O cara canta grave. Entendeu? Aí pegou. Galopeira. Aí, não. Vamos ridicularizar o cara. Vamos fazer. Eu achei isso. Sabe? Se foi brincadeira, foi de um péssimo gosto. Sabe? Não é porque uma ruim qualquer... Moço, é a mesma coisa você pegar o Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos, e querer colocar ele para cantar galopeira em Sol Maior. Entendeu? Galera, passando um carro barulhento, ele não repara, não. Então, assim, colocar o Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos, para fazer galopeira em Sol Maior. Colocar o Amado Batista para fazer galopeira em Sol Maior. Será que vai funcionar, galera? Será que vai dar certo? Então, assim... Então, olha só. Aí o circo continuou, né? O circo continuou. Deixa eu falar um pouquinho mais alto aqui, que passa um carro... Aqui é só começar a gravar. Olha que eu gravo dentro do carro, né? Para não pegar ruído de fora, mas não tem como, galera. Não tem como. Então, olha só. Cara, não dá, moço. Não dá. Entendeu? Não dá. Sabe? É alto para o cara. Aí você quer que o cara canta nesse tom e a voz sai limpinha e perfeitinha. Se ele cantasse... Olha aqui, galera. Para finalizar aqui. Se ele cantasse bem agudo, talvez ele estaria fazendo primeira voz. Se ele faz segunda voz, é porque com certeza a voz dele não dá para cantar nesse tom aí. Entendeu? Coloca o... Por que o Chitão não quis fazer a segunda voz? Sabe? Aí, é claro. Claro que não vai sair, né? Como se fosse um chororó fazendo a primeira. Não tem como. Aí o Bruno... Não. O cara que tem o Bruno como amigo não precisa ter inimigo, não. Ah, e agora você é fácil, né, Marrone? O Bruno falou, Marrone. Agora você é fácil. Faça o quê, rapaz? Olha aí, ó. O cara é segunda voz. O cara canta grave. Aqui, claro, que é feito por baixo, né? Para que ridicularizar o cara? Para que ridicularizar o cara? Sabe? O cara não é primeira voz. E até muitas primeiras vozes, com certeza, iria sair fora. Eu faço primeira voz, às vezes, mas eu me sinto. Aí. Então, galera, vou finalizar o vídeo. Vou finalizar o vídeo. Mas eu achei, assim, como ser humano, sabe? Em rede nacional, eu achei isso, assim, um... Eu achei uma falta de respeito, né? Com a pessoa, com a pessoa do Marrone, né? Até porque, assim, colocar o cara... O Marrone é muito humilde. Se fosse eu, se fosse eu, eu falava, ó, meu amigo, não tem obrigação de cantar de primeira voz. Não, eu sou segunda voz, né? E outra. Só para finalizar aqui, uma vez, quando eu cantava aí, de duplo, há muito tempo atrás, eu fui fazer uma... Dá uma canja, uma canja. Quando a gente fala, é assim, você participa de um show de alguém. E o maestro da banda lá, ela tentou me queimar. Eu ia cantar aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, Sem Medo de Ser Feliz. Eu canto aquela música em mim maior. Eles colocaram em fá sustenido. Quando eu fui entrando, que eu vi que o tom estava muito alto. Eu parei, tu veio, parei, meu amigo. Eu tinha dito para o maestro da banda que eu cantava em mim maior. E de brincadeira, de mau gosto, de sacanagem mesmo, para querer me queimar, colocou a música em fá maior. Aliás, em fá sustenido maior. Falei, não, pode parar. Para cima de mim, não. Entendeu? Então, amigo, cada quem no seu lugar, como eu já falei, é meio coisa que você pegar o chororó e pedir o chororó para cantar uma música do Zé Ramalho, no tom do Zé Ramalho. Cada quem, se você canta grave, médio, agudo, canta no seu tom. E não aceita ninguém ridicularizar você, não. O marrone é muito humilde, sabe? Muito simples para aceitar uma situação daquela. Eu falaria, ó, eu não vou cantar, não. Eu não tenho agudo para isso. Eu sou segunda voz. Entendeu? Então, galera, fica um abraço aí. E fica essas dicas para vocês, tá ok? Desculpa aí pelo carro de som que passou aqui.